Fala galera, tamo aí junto, começamos já a live. Cara, começamos com alguns minutinhos de atraso, mas foi por uma boa causa, a gente tava arrumando algumas coisas aqui, pra poder ficar tudo certinho pra vocês. O Denis tava admirando o baixo novo. É, tava dando uma olhadinha um pouco mais. Chega a brilhar lá, mano. Eu ia falar nisso, depois eu vou tá falando um pouquinho sobre esse baixo aqui pra vocês. Fazer um pequeno review, né, não vai ser um review, depois eu vou gravar um videozinho melhor e tal, mas depois eu vou tá falando um pouquinho sobre ele aqui. As primeiras impressões, as primeiras experiências e tal. Galera, então, essa live aqui vai ser uma live um pouquinho diferente, vamos falar assim, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o groove e tal. O Rick também tem algumas informações ali legais pra passar pra vocês. Então a gente quer fazer algo bacana, tá? A gente vai responder algumas perguntas. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês aí que estão na live. Cara, pô, deixa o like de vocês aí, depois deixa os comentários também. Vai ser legal, tá? Mais pessoas vão ter a oportunidade de assistir essa live. Quanto mais like esse vídeo aqui tiver, mais pessoas vão ter a oportunidade de assistir. Então, cara, senta o dedo aí no like aí e vamos fazer acontecer o negócio. Depois a gente vai estar respondendo algumas perguntas. Antes de mais nada também, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui. Eu sei que tem pessoas aí de vários lugares aí. Eu esqueci de colocar o link da live lá no Instagram, velho, mas depois eu coloco lá. Ó, Rick, uma perguntinha pra ti. Esse teu baixo é modificado? Não, cara, esse baixo é original. Não mudei nada. Massa. Tudo completinho, tudo original. Galera, obrigado, Iliana. Tô feliz demais. Tô feliz demais. Depois eu vou falar um pouquinho sobre ele pra vocês. Galera, antes de mais nada, pra quem quiser se aprofundar um pouco mais no Slap, eu e o professor Rick, a gente preparou um curso passo a passo pra vocês. Tá aí em Slap. Um curso todo, todo detalhado. Do início mesmo, do básico, pra galera que não sabe nem como funciona o Slap, até a parte mais avançada. E a parte mais avançada vai ser que aquele monstro que tá ali, ó, que é o Rick. Ele tá deixando tudo passo a passo. Rick, o módulo 4, que é o primeiro módulo que tu fez. Como é que tá esse módulo? O que que tu apresentou nesse módulo aí? É, tu faz vários exercícios, né? Pra galera não só aprender a técnica, porque muitas vezes a galera aprende a técnica e não sabe incluir a técnica no groove, né? Legal. Então, basicamente, eu ensino a técnica e depois eu faço dois, três grooves, incluindo a técnica dentro do groove. Massa, massa, massa. Então é bem detalhado mesmo, né? É bem detalhado. Massa, massa demais. Galera, então vamos lá, cara. Essa live que eu separei um pouquinho sobre... A gente vai trocar uma ideia. Eu vou passar algumas ideias aqui que eu penso aqui em groove, tá? Que a gente usa no Slap. Depois eu vou estar deixando pro nosso querido professor Rick Bess, pra ele também passar algumas técnicas. Eu não sei ao certo se ele vai passar groove em específico, ou vai passar alguma técnica pra gente usar nos grooves. Mas, enfim, assim, ó. Todas as técnicas que a gente passa aqui nas lives, que a gente passa no groove, isso é pra você utilizar no... Que a gente passa no curso, né? Isso é pra você utilizar nos grooves, entendeu? Você vai começar a construir, você vai começar a aplicar. Então tudo é técnica. Você não consegue fazer nada sem saber a técnica. Então se você não souber a técnica, você vai fazer qualquer coisa e vai ficar feio. Então a partir do momento que você começa a pegar a técnica do jeito certo, você aplica isso. Então tudo é para aplicação no groove, enfim, elevadas e aí por diante. O que eu queria falar um pouquinho com vocês sobre groove, velho, no Slap. Eu queria passar um pouquinho sobre pentatônica. Deixa eu botar a câmera aqui. Deixa eu só mudar a câmera aqui. Foi. Galera, não sei se vai ficar boa a minha imagem aqui. Essa é a minha câmera que está posicionada pra mim um pouquinho escura. Dá pra ver aí na imagem, né? Mas vamos lá. Eu quero mostrar aqui o melhor possível pra vocês. Olha só. Cara, a primeira coisa pro groove, velho, o cara pegar a pentatônica. Tá ligado? Por exemplo, a pentatônica é de Lá. Lá menor. Então, tipo assim, é super importante tu pegar a penta, entendeu? Mas não só pegar esse primeiro desenho aqui, ó. É você pegar essas notas que estão aqui nessa penta. Eu sempre falo isso, cara. Eu falo o tempo inteiro isso. Ainda tem pessoas que me perguntam até hoje sobre isso. Como que o cara vai criar os grooves na penta e tal. Mas, cara, é uma coisa que se torna meio lógico. Assim, ó. Você pegar essas notas que estão na penta e começar a itavá elas. Por exemplo, ó. Esse sol que tá aqui, ó. Lá, dó, ré, mi, sol. Esse sol que tá aqui, ó. Que é a sétima de Lá aqui, ó. Na penta, eu posso itavá ele aqui em cima aqui, ó. Vai ficar um sol um pouco mais grave. Então, eu posso trabalhar com esse sol aqui, ó. Com essa sétima mais grave. Tá? Isso aqui só pra poder... Só pra vocês poderem ter essa visão aqui, ó. O Lá tá aqui. A penta de Lá tá aqui. Mas o sol, ó. Que é a sétima aqui, ó. Tá aqui atrás aqui, ó. Certo? Então, tipo assim, fica tudo mais fácil a partir do momento que você consegue se localizar. Uma outra coisa legal também é a terça-quarta. Quarta e a quinta. Dessa penta. Por exemplo, de qualquer penta menor que você for fazer, vai ter a terça, a quarta e a quinta. Que seria aqui, ó. Por exemplo, a penta de Lá. O Dó, a terça. Quarta. Seria o Ré. E a quinta, que seria o Mi. Esse Dó que tá aqui, ó. Velho, eu não preciso ficar com uma... Como é que é o nome daquele negócio que as pessoas botam em alguma... Tipo, um cavalo. É isso, é. Como é que é o nome? É assim mesmo. É, tipo assim mesmo. Esqueci também. Não precisa você botar essa parada no rosto e ficar só preso aqui nesse desenho aqui, velho. Esse Dó que tá aqui, ó. Eu posso pegar esse Dó que tá aqui embaixo aqui, ó. Então, tipo assim, ó. Puf. Abre a mente do cara, velho. Vai ter essa linha aqui todinha aqui embaixo, aqui, ó. Eu costumo falar essa linha aqui, ó. Tá? Então você vai ter isso aqui tudo, velho, ó. Tá? Ó. Cara, sai fora do desenho. Começa a oitavar essas notas. Começa a se localizar. Começa a abrir um pouco mais o horizonte da tua visão. Aí fica mais fácil poder você começar a construir. Tá? Por exemplo, o primeiro passo do groove. Tu começar a pegar aqui a tônica. Seria o Lá aqui. Eu vou pensar aqui no Lá, né? Tônica na oitava. Só isso. Tub, Pluck. Tub na tônica, batida. E o Pluck na oitava, que é a puxada. Por que que eu falo pra vocês pegarem a sétima aqui em cima, aqui, ó. Que é no ladinho do Sol. O Sol aqui, ó. Porque, geralmente, por exemplo, quando eu vou criar o groove e o groove vai ser em Lá, eu puxo da sétima, ó. Puxa sempre a sétima aqui, ó. Slide, né? Isso, tipo um slidezinho, ó. Certo? Porque não adianta só o cara chegar e bater na tônica aqui. É legal, pô. Dá certo também. Mas qual o cara? A sétima aqui, ó. Certo? Então, velho, ó. Uma outra coisa também. Essa linha aqui embaixo que eu falei pra vocês. A terça, a quarta e a quinta. Olha só que legal. Então, tipo assim, ó. Pô, o cara tem isso aqui e tudo aqui, ó. Esse, Henrique. Galera, vocês conseguiram entender? Então, tipo assim, velho. Tem isso aqui e tudo, velho. Cara, tem as opções que começam a abrir muito, velho. Por quê? Porque tu tá começando a se localizar um pouco mais. Não ficando preso na tônica. Naquele desenho. Certo? Ó, se tu for ver aqui, o Do que tá aqui embaixo, aqui, ó. A oitava dele também tá aqui embaixo. O Ré que tá aqui, ó. A oitava dele também tá aqui embaixo. O Mi também. Cara, você tem isso aqui tudo pra trabalhar, velho. É, às vezes, o cara fica preso só naquele desenho ali e não sai fora dali e não consegue criar nada. Por quê? Porque o cara fica só com aquela parada no olho ali. Fica só com aquela venda no olho. Só enxergando o reto. Né? Tá? Uma outra coisa que eu vou passar, eu já vou passar pro Rick, mas depois do Rick passar as ideias deles, eu quero dar minhas ideias também em cima dessas coisas que eu tô passando pra vocês aqui, ó. Uma outra coisa legal também pra vocês pegar é ramerón, velho. Por exemplo, ó. Da sétima pra oitava, aqui em cima na tônica. Ramerón é tocar. E com o próprio dedo que é martelado, eu vou martelar a próxima corda, a próxima nota. Sem tocar o tubby ou o pluck, ó. Ó, tudo com... É ramerón, velho. Tá? Abafamento, velho. Faz o ramerón, depois faz o abafamento. Agora, eu vou até pedir pra gente fazer assim mesmo. Faz uma paradinha em Lá menor, que eu vou tentar fazer tipo só o abafamento e o ramerón. Só descendo a escalinha aqui, ó. Sol e Lá. Dó e Ré. Ré e Mi. Sol e Lá. Vai lá. Um, dois, três. Um, dois, três. Só isso, ó. Sacou, galera? Eu sou um cara topzão da galáxia. Por quê? Porque é tudo treino, é tudo se adequar, é tudo pegar ideia, é tudo estudar, ir a fundo. Tá? E não deixar que depois de um dia... Depois de um dia... O cara achar que um dia o cara vai pegar as ideias. Deixa eu ver aqui... O som baixo, acho que tá estourando. Opa, então eu vou dar uma baixadinha aqui, peraí. Galera, vê se vai melhorar aí pra mim. Galera, vou deixar aqui um pouquinho com vocês o professor Rick pra ele dar ali nos dedos, tá? E depois a gente vai trocar mais algumas ideias, vou fazer algumas perguntas pra ele também, a gente vai poder trocar mais algumas ideias com vocês, passar mais alguns detalhes sobre isso que eu tô passando aqui pra vocês, tá? Mas vamos pra cima. Vou deixar contigo então, professor. Rick, passa os acordes aí. Usei acorde quartal ali. Você é louco, hein? Eu vou passar um exercício bem... Vou passar dois exercícios, depois o professor Denis volta. E aí no final eu volto fazendo um groove com esses exercícios. O primeiro, eu vou deixar a mão sobre o braço, a mão esquerda. E eu vou trabalhar somente com o dedo indicador da mão esquerda, fazendo um som percussivo. E aí eu vou juntar esse som percussivo da mão esquerda com o tub e com o pluck. Então vai ficar... Eu posso bater primeiro o tub e o abafamento com o indicador. Vamos começar então primeiro com o abafamento. Eu bato primeiro com o indicador, fazendo som percussivo. Depois com o tub e por último com o pluck. Isso é triplet? É como se fosse triplet, mas eu quero... Não pensando no triplet, eu quero estudar a técnica da martelada. E esse é um bom exercício pra pegar força no dedo e também já é a base do nosso groove, né? Então... É aquele triplet, né? Só que é feito com notas e esse primeiro exercício é só com som abafado. Agora eu vou substituir esse primeiro som da mão esquerda, esse com o indicador, eu vou substituir por notas. Vou fazer a mesma coisa, só que ao invés do som abafado, eu vou fazer o som da nota. O abafado com o tub e com o pluck continuará abafado. Eu não vou fazer nota. Eu vou fazer abafado. Eu só vou fazer a nota no indicador aqui da mão esquerda. Então ficou... E aí, beleza. Tu falou em escala penta de lá, né? Isso. Eu posso fazer o mesmo exercício, em vez de ficar só na tônica aqui no lá, eu posso distribuir pela escala. Fazendo o lá, o dó e aí não com o dedo indicador, mas com o dedo mínimo. O ré com o dedo indicador, o mi com o dedo anelar, o sol com o dedo indicador e voltei na tônica com o dedo anelar. Então, primeiro exercício. Posso descendo as cordas. Segundo exercício, em vez de fazer o som abafado com o dedo indicador, eu já começo a fazer o som da nota, o som do lá. Agora eu vou distribuindo. O mesmo exercício, eu só vou distribuindo na escala. Aí no final da aula eu vou voltar fazendo um groove, basicamente com esse exercício. Show, 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 show demais. Galera, quem conseguiu pegar essa ideia aí dessa técnica de martelada junto com os abafamentos do tubo no plug? Cara, é bom vocês falarem agora, porque... Ou o cara se fala sempre. Mas, cara, fala agora pra gente já poder tirar algumas dúvidas a partir de agora, entendeu? E quando vocês vão falando aí, se vocês conseguiram pegar essa técnica certinho e tal, Cara, sempre lembrando, isso aqui não é de um dia pra outro. Você não vai se tornar um baita, um top da galáxia só pegando hoje e acabou. Amanhã não pega mais. Cara, é treino, é dedicar e é pra cima, tá ligado? Mas vamos lá, vamos colocando aí. Enquanto vocês vão colocando aí as dúvidas, enfim, o que vocês estão de dúvida a respeito disso tudo que a gente tá falando aqui, Vou passar mais alguns exercícios pra vocês poderem pegar as ideias de construção de groove, tá? Voltando ali a nossa escala da penta menor. Ó, por exemplo, um tipo de groove pra vocês poderem exercitar, começar a exercitar, é isso aqui, ó. Cara, é coisa simples, não vai fazer mais nada. É só isso, só treinem isso, pra vocês começarem a pegar as ideias. Tônica. Tá? Bato a tônica no tub. Eu puxo a oitava dessa tônica. E já bato também o tub abafado. Certo? O que acontece? Agora eu vou puxar de novo aqui a sétima. E oitava. Com o tub. Coisa bem simplesinha, velho. Ó. Ó. O groove tá rolando, velho. Enquanto isso, o outro cara vai improvisando. Coisinha simples. Vocês conseguem pegar a ideia, ó. Tônica, oitava. Depois, sétima e oitava. Com o tub. Ó. Tônica. Oitava. Abafo com o tub. Depois, tub na sétima e oitava. Esse tipo de groove aqui, ó. Pode ver que tem um espaço até ele começar de novo. Ele sempre se repete. Ó. Vamos pensar aqui no tempo de quatro por quatro, né? Um compassozinho quatro por quatro. Um, dois, três, quatro e... 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 Sempre vai colocando um tempinho. O que acontece? Vocês estão vendo que tem um tempinho entre o groove acabar e o groove começar de novo? Nesse tempinho vai rolar aquela parada que está rolando ali com o professor Rick. Ele vai fazendo as frases. Aí que vocês vão começar a construir as frases de vocês. E, cara, como é que vocês vão construir as frases de vocês, velho? Não tem segredo, velho. Eu sei que muita gente acaba ficando até bravo. Cara, como é que o cara fala que não tem segredo? Se tem segredo, sim. Mano, não tem segredo. É só você pegar a pentatônica e começar a criar. Entendeu? Mas é sempre lembrando. Não vai ter de um dia para o outro. Por exemplo, ó. Pentatônica de lá menor. Voltando, tu fez assim, né? Isso. Isso. E aí no final tu faz com o tub e no sol. Isso. Tu faz com o tub e no sol. Isso. Tu pode fazer também assim, ó. Ao invés de o abafado no tub e agora, tu faz o abafado no pluck. Não, no tub e no pluck. Vai ficar doza para o abafado. E aí ao invés de fazer o sol aqui embaixo, tu faz aqui em cima. Aí, ó. Agora como tu fez? Né? Isso. Para ir lá. É um groove que eu uso muito, cara. Esse groove que tu passou, eu uso muito. É bem isso mesmo, velho. Agora, agora, olha só que legal. Por que que eu criei esse groove aqui? Agora a galera vai... Agora a galera... Pô, Denis, mas tu não criou o groove? Cara, às vezes o cara cria algo que já está na mente do cara. Tipo assim, ó. Às vezes o cara... Eu já ouvi do Rick. Não, eu fazia assim, ó. Aí tu criou. Fazendo uma... Porque uma coisa liga com a outra, né, velho? Claro. Então, velho. Então, tipo assim, ó. Vocês conseguem entender que quanto mais o cara ouvir coisa boa, mais o cara vai ter uma caixinha cheia de informações, de coisa boa, quando o cara vai criar alguma coisa, cara, na real, no mundo nada se cria, né? Tudo se copia. Então, tipo, tudo... Velho, é muito massa isso. Quando o cara começa a abrir a visão do cara para isso, muda muito. Mas vamos lá. Olha só. Seguinte. Aqui, ó. Aqui por baixo, né? Ou aqui por cima. Certo? O que acontece? Esse tempinho ainda que vai acabar o groove, vai começar o groove de novo, você pode criar suas ideias de frase. Tiki, 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 tiki É isso aí. Galera, tipo assim, ó. Cara, um groove é algo que vai sempre se repetir, velho. O que é que tu pensa sobre groove? Eu penso que é algo que sempre se repete, é um ciclo. É, na verdade, a improvisação é uma coisa que tu quer transmitir, né? Tu quer transmitir algo. Se eu fizer um groove assim, ó. Tipo, não é uma parada... Não é nada, o cara tá, mas o que que tá se fazendo? Eu não dou a entender o que eu quero, entendeu? Agora se eu faço. Então sempre tem esse ciclo, ó. O groove vai sempre se repetindo. Essas frases que acontecem nesse intervalo do groove, sabe o que que eu falo? O que que a galera já ouviu muito de mim? É aquela parada da resposta. O groove é a pergunta. Essa aqui é a pergunta. A pergunta tá rolando o tempo inteiro. O tempo inteiro a pergunta, a pergunta tá, tipo assim, tá na cabeça. Aí depois vem a resposta. Então, tipo assim, ó. Essas frases que surge, velho, é resposta, tá ligado? Tipo assim, pergunta e resposta. Pergunta e resposta. Claro que a pergunta sempre fica mais forte que a resposta. A resposta é só uma pinceladinha. É como se fosse, tipo assim, sair fora do círculo. Sair fora daquela parada que tá sempre se repetindo. É assim que eu penso pro groove. Então já deu pra sacar, né? É uma coisa que se repete, velho. Se repete. Posso criar outro tipo de groove. Deixa eu ver. Tá sempre se repetindo, tá vendo? Então, tipo assim, ó. Tá repetindo, tá repetindo, tá repetindo. Quando o cara quiser, o cara vai e faz uma parada diferente. Sempre em cima da pentatônica. Ou em cima da escala menor também. Cara, vou deixar vocês com o professor Rick Bess, que é o cara. Pode deixar contigo já? Já é o momento? Pode, pode. Dá-lhe bronca. Bota lá. Vamos lá. Vamos ver algumas legal... Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui sobre o que eu tinha falado antes. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui sobre o que eu tinha falado antes. O Rick, tem alguma dica, ideia de slap percussivo? O que é que tu pensa sobre isso? Slap percussivo. Isso percussivo é o abafamento. Percussivo é as notas percussivas, né? É o abafamento, né? A gente já falou em uma outra aula. Eu vou dar um exemplo. Eu sempre falo, vou dar um exemplo. Por exemplo. Vou fazer um slap sem o som percussivo. Fica sem graça, né? Esse é um slap sem o som percussivo, tá? É... Não é de sem graça, é totalmente sem graça. Agora vou botar o abafado. Já muda totalmente, cara. Então, é... Numa live que a gente fez, eu passei, basicamente, passo a passo dos... Então, foi um exercício fundamental, assim, pra quem quer começar a ver o som percussivo. Porque tá indissociável ao slap o som percussivo. Não tem como tirar. É... Qualquer slap que tu faça, vai ter o som percussivo. O slap... O exemplo que tu passou. Já tem o percussivo, né? Sempre... Aquilo que a gente fez é... Hammer on. O... Abafado com tub, plug. Quatro abafados, né? Então, esse é basicamente um treinamento. Mas isso a gente já passou em outra aula, né, Denis? Cara, depois já... De repente a gente vai marcar uma próxima live pra falar só sobre isso. Por exemplo, ali é a pergunta do Kleber, sobre dica de slap percussivo. Cara, às vezes tem muita gente que confunde isso. Eu não tô falando que tu, Kleber, tá... Tu se confunde com isso. Mas, tipo assim, existem outras pessoas, milhares de pessoas, milhares de baixistas, que se confunde com isso. Tipo assim, eles acham que, às vezes, o slap percussivo, tipo assim, a frase, slap percussivo, é aquela parada... Tipo assim, cheio de coisa, cheio de informação. Cara, o slap percussivo é isso aqui, ó. É o abafamento, tá ligado? Abafamento do tub, abafamento do pluck, tá? É essas notas mortas, entendeu? Então, por exemplo, qualquer coisa que tu for fazer é percussivo. Se tu for aplicar esse abafamento. Ó, isso aqui é bem percussivo. Eu posso deixar mais percussivo ainda, aplicando uma nota morta. Ah, vocês viram que, tipo assim, suja demais? Quanto mais ficar muita informação de notas mortas, percussão e tal, suja mais. Tipo assim, ó, um groove limpo. Até groove com o psicato, velho. É a mesma coisa, o som limpo, cara, quanto mais você fazer uma parada limpa... O limpo que eu falo, galera, não é você não aplicar o abafamento, porque você tem que aplicar o abafamento. O slap é com o abafamento. Mas o limpo que eu falo é você aplicar menos notas e ser mais objetivo no groove. Tá vendo que o abafamento que eu tô fazendo é só depois que eu acentuo a nota. Só depois que eu acentuo a nota, entendeu? Certo? Então, tipo assim, cara, slap percussivo é mais ou menos isso. É isso que eu penso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente poder responder. Tinha uma pergunta ali como... Incluir a técnica da martelada num groove. Vê se tu acha aí, Dennis, pra gente ver quem foi que perguntou. Ó, lá, ó. Acho que é isso. Tengo uma pergunta. Como aplico as técnicas em um groove, a técnica da martelada? Olha, eu tenho espanhol. Tô gastando um pouquinho meu espanhol, né, meu? A gente gravou uma live justamente falando sobre isso, né, Dennis? Aquele groove do... Do Eli Soares, né? É. Então eu posso fazer o que eu faria tocando piscato nesse groove. Canta aí, Dennis. Tu tens uma voz privilegiada. Paz, é louco. Daí que me quebrou todo. Como é que fica isso no slap agora, martelada? Mesma coisa, só que eu vou acrescentar alguns sons. Quais os sons? Percussivo. Tipo assim, cara, ó. O groove é igual. As notas vão ser iguais. É só a martelada mesmo, né? Que vai... A martelada e o abafamento. Martelado e o abafamento. Então, o que tu faz no piscato, por exemplo... Fazer um groove de piscato aqui. Fazendo a martelada junto com o piscato, né? Então, tudo que eu faço no piscato... E é legal tu passar essa técnica da martelada pro piscato também. Hum... Junto com o piscato. Então, tudo que tu usa o piscato e a técnica da martelada. O Denis vai falar mais alguma coisa, depois eu vou passar o groove lá que eu prometi no começo. Show, show, show. Cara, é bem isso aí, velho. Essa aí, essa é a frase cabulosa que eu sempre sofri pra pegar, velho. Galera, então, tipo assim, ó. Eu sei se vocês estão conseguindo pegar bem as ideias. Eu espero que sim. Claro, que se vocês tiverem dúvidas, podem colocar aí no chat. A gente vai poder responder vocês, tá? Cara, a base que a gente quer passar pra vocês é isso. Por exemplo, eu quero voltar de novo a falar. A base para o groove pentatônica. Marca aí. Pentatônica. Depois vem o quê? Pra gente começar a criar os nossos grooves na pentatônica. Oitavar as notas, mudar a posição da moto. Sair fora desse quadrado aqui do desenho. Oitavar essas notas aqui. Depois, começar a criar os grooves. Já saímos do quadrado, já sabemos pegar a pentatônica. Pra gente começar a criar os grooves. Tipo... Pegar a tônica oitava, tá ligado? Junto com a sétia, pra você poder... Ó, cara, só tônica, oitava e sétima. Ah, e claro, tô colocando um quinto grau aqui também, ó. Cara, essa oitava e sétima, velho, estão junto o tempo inteiro. Então vocês vão poder criar as suas ideias. A maioria das ideias que a gente tem, cara, pra slap, pra groove, enfim. Até mesmo pra groove e psicato. Tipo assim, a cara, isso tudo pra slap é a mesma coisa. Essa oitava e essa sétima, certo? Essa é a base, ó. 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 Ó, essa é a música do mais que vencedor aí, do Eli Soares. Si, né, e depois mi. São mais que vencedor. Ó, pode ver, o cara tá sempre pegando a oitava aqui, ó. Certo? Ó. A oitava tá sempre junto, pô, caminhando com a tônica. Ó. 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 Se vocês for ver, velho, cara, como o slap é em detalhes. Por isso que o cara tem que prestar atenção, por isso que o cara tem que se esforçar realmente, porque é fácil, velho. É só o cara querer. Olha só. Cara, não tem segredo nenhum, velho. Eu queria que vocês agora largassem tudo, velho. Larga aí. Larga o gatinho. Larga o cachorrinho que tá aí. Larga qualquer coisa, velho. Larga televisão. Larga tudo. Larga o celular. Olha só, preste atenção nisso aqui. Slap. Tônica e oitava. Porém, se eu fizesse só isso, vai ficar sem graça. Então, o que acontece, cara? Abafamento. Isso aplicado nisso aqui que a gente tá fazendo aqui, ó. Muda o slap. O slap muda. Os grooves mudam. Abafamento do tub e no pluck. Certo, galera? Então, tipo assim, uma coisinha simples, tá? Abafamento. Sempre pensando na tônica, na oitava. Tá? E o abafamento. Tá? Ó, toquei a oitava, abafei, batendo e puxando. Ó, o abafamento tá aqui, ó. Thub e pluck. Então, tipo assim, ó. Abafamento. Thub e pluck. Thub e pluck. Isso aqui que muda tudo no slap, ó. Só abafamento do tub e no pluck. Sempre tocando a tônica, a oitava. Então, tipo assim, cara. É muito, muito, tipo assim, detalhes. Então, tipo assim, cara. Se o cara for fazer só essa tônica, a oitava, vai ficar chato e enjoativo. Aí o cara vai pegar as outras notas da penta. Tipo assim, cara. Só viajando, velho. Pegando as notas da penta. Pega a oitava de cada uma dessas notas. Abafamento também. Muda muito. Beleza, galera? Vou passar para o nosso querido professor Rick Bass. Respondeu uma pergunta ali. Deixa eu ver quem perguntou. É lá em cima? Canal André Peixoto, língua portuguesa. Gostaria que vocês falassem um pouco de double thumb. Vou falar um pouquinho dessa técnica. Depois eu vou passar o exercício para a gente se encaminhar para o fim da live. Eu vou usar a penta, né? Não tem novidade nenhuma. É a penta de Mi menor começando no Lá. Lá. Sol. Mi. E Ré. Lá. Sol. Mi. Ré. Vou voltar aqui no Mi. Voltar no Sol. Mi. Ré. Si. Agora Mi, Ré, Si, Lá. E agora Lá, Sol, Mi, Ré. Então ficou. Eu vou fazer o tubb para baixo no Lá e o tubb para cima no Sol. Tubb para baixo no Mi. Tubb para baixo no Ré. O double tubb, para quem não sabe, é aquela técnica que eu uso o polegar descendo, acertando a corda e aproveito subindo com o polegar acertando a mesma corda. Ó. Eu bato com o polegar na corda, acerto. Meu polegar, ele para na corda de baixo e eu faço esse movimento subindo. Então esse exercício é o tubb para baixo, uma nota, tubb para cima, outra nota. Então ficou. Agora eu vou fazendo. Então ficou. Aqui no Sol, polegar para baixo, Mi polegar para cima, Ré polegar para baixo, Si polegar para cima. Sempre esse movimento, para baixo e para cima. Tranquilo? Fazendo bem lento. E o segundo exercício que eu queria passar Voltando lá na penta de Lá Fazendo a martelada Um abafado no Thub e outro no Pluck Então eu vou fazer No Lá, eu martelei o Lá, Thub e Pluck Martelei o Dó, Thub e Pluck Agora eu vou fazer Martelando o Ré E vou direto para o Mi Quando eu fizer o Ré, eu não vou fazer o Thub e o Pluck Eu vou fazer Ré e Mi direto Então, Lá martelando Thub e Pluck Dó martelando Thub e Pluck Ré, Mi Quando eu chegar no Mi, eu vou voltar a fazer o Thub e Pluck Depois do Mi, eu vou fazer Sol E aí já vou direto para o Lá Sem fazer o Thub e o Pluck Vou fazer, depois do Mi então Martelei o Mi, fiz Thub e Pluck Vou martelar no Sol Thub e Pluck E cheguei no Lá Então ficou Lá, Thub e Pluck Dó, Thub e Pluck Ré Martelei no Mi Thub e Pluck Sol Thub e Pluck Lá E aí fechou o Groove Vou fazer um tempo então Pode fazer Voltando Voltando É uma coisa que a gente pensa que é difícil, mas está muito fácil Tranquilo Se tiverem alguma dúvida, já falem aí Massa galera, se tiverem dúvida, podem falar aí Só para falar para vocês que todas essas técnicas, essas dicas Tudo isso aqui, velho Com mais de 200 outras dicas e técnicas, né Henrique Cara, porque o Slap, a música é infinito, né velho Então quanto mais o cara estudar, mais o cara até vai construir Então tipo assim, a gente está passando tudo isso passo a passo no nosso curso de Slap E está no valor bem bacana, né velho Está no valor bem bacana Está um preço bem acessível, bem legal O link eu vou deixar O link desse curso eu vou deixar aqui no chat Para quem tiver interesse Eu vou deixar aqui no chat aqui para vocês poderem estar acessando lá Conhecendo o curso E estar entrando aí junto com a gente nesse curso aí A turma já está montada, já tem bastante gente estudando Próxima semana talvez a gente já libera o módulo 1, o módulo 4 O primeiro módulo do Rick E aí por diante a gente vai estar liberando os outros módulos Beleza galera? Queria ver perguntas de vocês Se vocês tivessem perguntas aí, tá? Cara, esse tipo de groove aí, de martelada É uma parada que eu não manjo muito Mas vamos lá, vamos ver se consigo fazer Martelada e copa comendo Ok? 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 Ok worship Ok? 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 Ok freedom Ok premio Ok? Okη Ok Ok?" Ok繼續 Quanta técnica Na verdade é Muita nota abafada E é um exercício bem simples Rodrigues Gomes é difícil sim Cara, não é difícil Martelei Bati e puxei Basicamente isso Cara, é um treino É um treino É, isso aí também é outra coisa As costas baixas são muito altas Galera, questiono esse baixo aqui Peguei ele hoje Fala o preço aí, Denis Na bucha Eu falaria, cara Esse baixo aqui eu paguei 2 mil 2 mil, velho Muita gente fica dizendo Ah, não vou falar preço Aqui 2 mil esse baixo Aqui, galera Estou mostrando aqui pra vocês Já ia acabar com o baixo Já abriu uma manhada ali Já perdeu mil reais Aqui, olha só Aqui é a parte da cabeça dele Aqui é pra vocês poderem ver a mão O logo da Demark O braço aqui Eu pedi pra eles fazerem aqui atrás Pra eles fazerem uma parada Meio que envelhecido Olha só que legal Então ele é como se fosse um tom envelhecido Aqui atrás Porra, muito massa Muito lindo Aqui na frente também Como ficou legal atrás Eu pensei, cara Coloca essa parada do envelhecimento aí Na frente também Quando eu crescer Eu quero ter um baixo assim Aí aqui Eles colocaram essa marcação de abalone Essa marcação azulzinha aqui, né E o Aqui que é o segredinho Que eu Pô, eu me apaixonei Geralmente os 10 bass Ele vem com 20 casas É, o meu tem 21 O meu tem 21 casas O meu ali também Ah, o meu também deve ter 21 casas Ah, não É, acho que sim, né Deve ter 21 casas Esse outro meu aqui De quatro cordas Ele tem também 21 casas Esse aqui tem 24, tá ligado Então aumenta muito a possibilidade aqui na frente Então, tipo assim É como se fosse aquele meu baixo Ômega Aquele amarelão que eu tinha Mas em modelo de 10 bass Tipo, é um braço compridão E tal, ajuda pra caramba Cara, o legal dele aqui É a captação dele, velho Eu posso usar os dois captadores Eu posso usar só o captador Do braço Fica mais fechadão Mais aveludado o som Ou eu posso usar o captador da ponte Fica mais fechadinho Mais sequinho Então, tipo assim, galera Eu vou fazer um review bem legal dele Vou passar aí Depois no YouTube Pra vocês poderem acompanhar certinho Cara, é isso aí Eu queria Tu queres falar mais alguma coisinha, Rick? Vamos responder algumas perguntinhas E de repente encerrar lá Show Beleza Vamos ver se tem Se tem algumas perguntinhas Galera Tem alguma perguntinha? Tem alguma dúvida Que vocês ficaram A respeito de algumas técnicas Que a gente passou hoje? Tem muitas perguntas Muitas, muitas Sobre o valor É, pô Tem muitas perguntas Sobre o valor do baixo, né? Técnica bem preparada Cara, a gente falou bastante Sobre o abafamento Samuel Mas a questão do abafamento Cara, é isso aqui Tub e pluck O que que pode fazer, velho? É, a pentatônica Toca a nota Da penta Depois abafa Tub e pluck Depois usa Cara, depois dá pra criar Várias ideias usando isso aí Cara, que é muito exercício Treinar, treinar, treinar Treinar isso aqui Até ficar bem fluente nisso Depois, cara Eu começar a usar Hammer on Tá O abafamento é isso aqui, ó Tônica Tub e pluck Abafando a mão esquerda Beleza, Samuel? É isso, né? Querem que tu sorteie o baixo Ou, Dennis? Cara Pegou hoje Já querem tirar o baixo Peguei ele hoje Deixa eu Ficar um pouquinho com ele Quem sabe mais pra frente Beleza Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Qual o melhor baixo Para iniciantes? Cara, depende muito Da condição financeira, né? Um baixo Que eu acho legal Esse meu Tajima Eu gostei bastante Assim Tá mais ou menos Um valor de 2 mil Tem um baixo SX Também Que eu gosto Que ele simula Mais ou menos Um SX é massa Um SX bom Tá aí 1.600 1.400 500 Dizem que tem um SX aí Que dá pau, né? Num Fender Não, dá pau nada Isso é mentira Mas é um baixo bom, cara E depende da tua condição financeira, cara Se tu me falar Se tu quiser mandar uma mensagem no privado Mais ou menos Sobre o valor O valor que tu tens disponível Eu posso te indicar um baixo bem bom O legal também, cara Por exemplo Para quem está começando Algumas pessoas acabam pegando o baixo de 6 cordas Tipo eu Quando estava começando Eu peguei um baixo de 6 cordas Isso me atrapalhou demais, velho Lembro de vocês que eu chegasse a pegar Na época que eu tinha um baixo amarelão De 6 cordas Nossa, essa época eu não peguei O Artwood Não conheci Cara Atrapalhou demais Porque daí tem uma corda mais Uma corda mais abaixo Uma corda mais acima Que é a corda dó A corda si Me atrapalhou demais Um baixo de 4 cordas, velho Para quem está iniciando É tipo assim Bem essencial já Porque o cara já vai pegar tudo E é tipo assim É essencial que já vai ficar Para muito mais tempo, né, velho Às vezes um baixo de 5 cordas A gente não tem tanta importância Só por causa do si aqui, ó O cara que está começando, velho Tendo as 4 cordas Que são principais Fechou Pull off Esse aí mesmo Pull off também fica legal Pull off é para trás, né Cara, eu não conheço esse Yamaha Cara, tipo assim, ó Para indicar um baixo bom Existem vários baixos bons Aquele do Rick é um baita baixo Esse aqui é um baita baixo Então, tipo assim, ó Depende muito das condições Dá condições Por exemplo, um baixo até 600 reais Um baixo até 600 reais Será que... Cara, o melhor baixo que eu tive Um dos melhores, né Foi um Giannini que eu paguei 300 pila Mas isso faz 10 anos, né Então, é difícil achar, cara Um baixo bom por 600 pila é... É Cara, uma faixa de... Um preço ali, ó A mil reais Você consegue até achar um baixo legal Mil reais É, tem baixo... Tem baixo... Tu vai encontrar um baixo de 600 reais Mas ele é bom para estudo, né De repente é um baixo bom para estudo Quanto bota... Vai fazer um show Bota no PA Ele não vem aquela pressão Eu já tive essa experiência Eu comprei um baixo Razoavelmente barato Para estudar ali Porra, sonzeira Mas aí quando eu ia tocar Parece que o baixo não... Não aparecia É bem isso mesmo Quais frases? A gente tocou bastante frases O Heitor Silva Quais frases tu... Cara, a questão do baixo da Demarca é o seguinte É um luthier E ele constrói o baixo personalizado que você quer Entende? Então, por exemplo Pô, tem essa aqui O baixo tem essa marcação a balone Que eu pedi quadradinho desse jeito Podia ser só bolinha Que tem essa opção também Podia ser com LED Então, tipo assim É personalizado Você cria do jeito que você quiser Entendeu? Então, muda muito A questão de valor muda muito Cada detalhe que tu coloca no baixo Vai mudar demais Então, é coisa que você tem que Entrar em contato com a Demarca Quem quiser alguma coisa com a Demarca Entrar em contato com eles Me chama no privado ali Que eu mando o contato direto Da dona Célia Que é a mulher lá do Marcão E você vai ter um contato direto dela Cara, frases, velho Olha, ele quer uma dica Em qualquer frase aí Pentatônica, mano Olha só Pentatônica Pentatônica de Lá menor Ó, só fiz pentatônica Claro que aqui o cara tá usando Vários hammer on, pull off E aí por diante, tá Essa aula não vai ser focado muito Em frases, tá Mas a gente vai fazer mais pra frente Alguma coisa sobre isso Qual o melhor local no espaço Do corpo do contrabaixo Cara, eu costumo fazer o Quando eu vou fazer só o tub Eu faço aqui em cima Do último traste Ou bem no finalzinho da escala Eu faço aqui, ó Só o tub Quando eu vou fazer o double tub Eu não faço aqui Porque aqui o dedo não entra E aí eu não tenho força Se eu faço aqui em cima Do último traste Eu não tenho força pra puxar Então eu faço aqui Mesmo no final da escala Aqui, ó Porque daí meu polegar entra E aí eu posso puxar E aí eu posso puxar Se eu faço aqui Eu não tenho força Então eu faço Não em cima do último traste Nem no final Eu faço depois da escala Aqui, ó Aí meu polegar ele entra E aí eu consigo puxar Beleza O meu é ativo O do Rick é passivo, né? O meu é passivo Então o segredo do abafamento É na mão esquerda Cara O segredo do abafamento Não é só na mão esquerda É nas duas mãos Seguinte Mão esquerda vai abafar Então Esse aqui não tem muito segredo Vai abafar A mão direita vai fazer O tubo e o plug puxando Certo? Então o segredo Na real não é segredo Mas o detalhe do abafamento É as duas mãos Mão esquerda abafando Aqui, ó Não vai pressionar as cordas também Porque senão Você vai tocar o tubo e o plug Aqui na mão direita E vai acabar suando as cordas lá Então é só abafar Só deixar a mão encostada Nas cordas Não deixa tão frouxo também Senão vai ficar Tipo assim Meio que Saindo o harmônico Então só Deixa abafado mesmo Encostado nas cordas De repente colocar Três ou quatro dedos Se deixar um ou dois Aí sai o harmônico Se eu deixar três ou quatro Ia Show demais Não entendi a pergunta Não entendi a tua pergunta, Jorge Dói o antebraço É, no começo dói Dói tudo, né? É Polegar, velho É igual a academia Tu começa na academia No primeiro dia Tu não consegue nem Se mexer direito É igual, cara Mas depois tu vai Não sei se o cara falou contigo Mas teve um aluno do curso Que ia falar com ele Denis, meu polegar Tá tudo machucado Tipo assim Já no início do curso A gente já fala Cara, o polegar pode machucar O dedo aqui O indicador pode machucar também Por quê? Tipo assim Vai criar caulos, né, velho Então, tipo assim Vai se acostumando Depois, cara Fica tudo muito mais de boa Por exemplo, até agora Acabou estourando o calinho aqui Mas não tá doendo Por quê? Porque já tá Já tá calejado Vou pegar o meu dedo aqui Olha aqui Ele é bem Ele tem um Tem um caroço ali É, tem um Então, tipo assim No início vai machucar Vai doer Não machucar, machucar Mas vai ter É um processo, né, velho E esse groove que eu passei Eu posso fazer também só O rapaz falou ali No double tub Pode ser só no double tub Mais um treinamento também Se não quiser fazer tub plug Pode ser double tub Deixa eu ver ali a pergunta do William Eu vejo muito machucado usando o lá Para dar o slap na quinta casa Com oitava Só que no meu bass Soa muito Soa melhor tocando o lá solto Cara Essa parada de tocar a corda solta Por exemplo, o lá solto Vou tocar o lá aqui Vai mudar o som Por quê? Porque são cordas Diferentes Esse O lá aqui na quinta casa Aqui, ó É uma corda um pouco mais grossa Do que a corda que está embaixo Que é o lá solto Cara, isso é Pelas cordas, entendeu? Ô Samuel, tu fala sobre qual técnica Pra gente poder entender Pra fazer essa técnica double tub Cara, a mão direita Cara, a mão direita Ela nunca vai fazer abafado Não tem como fazer um Pelo menos eu não desconheço Fazer um abafado com a mão Não tem como Só se tu abafar aqui Cara, o abafado é a esquerda A mão esquerda, velho Mas geralmente Só se tu fizer assim, né? Mas geralmente o abafado Pra abafar as notas Eu abafo com a mão esquerda Aí tomando aquele cuidado De não apertar muito Pra não sair o som da nota Não deixar muito frouxo Pra não sair o som das cordas E abafar sempre com Três ou mais dedos Mais dedos Três ou quatro Pra não correr o risco De fazer o harmônico, né? Nossa Galera, eu acho que é isso Acho que é isso Enfim Já tem A gente acabou Atendendo bastante coisa, né? Agradeço vocês demais Pela live aí Já vou falar pra vocês Cara, aproveitem Tá um desconto legal Tá um preço legal A gente ensina todas, né? Todas as técnicas Passo a passo A gente passou aqui o quê? Duas, três técnicas lá São várias E passo a passo Mais de 70 aulas já, né? Tá chegando mais de 70 aulas Cara, o primeiro módulo era Era pra ser aí 10 aulas Eu gravei 17 aulas Só no primeiro módulo No primeiro não No quarto módulo Quarto módulo, né? E aí tá bem bacana Assim Esse quarto módulo vai ser liberado Dia, deixa eu ver aqui Segunda-feira, né? Próxima segunda-feira Dia Dia 1 Eu coloquei pra liberar dia 31 Mas eu vou colocar dia 1 Pra dar segunda-feira Dia 1 Segunda-feira dia 1 É Eu passo algumas coisas Que o professor Professor Denis Passou ali no primeiro módulo Mas aí é minha visão Isso E também uns exercícios Que eu sempre Quando eu comecei a estudar Eu fiz também Que me ajudou muito Então Tá bem bacana O professor Denis Passa algumas coisas Eu passo também Reforçando As coisas que eu acho Mais importantes Não adianta chegar lá no final E não E tacar penga no início Então tem que pegar bem o básico Galera, e assim Quer aproveitar, cara Esse desconto Pô A gente não vai abrir Turma Tão cedo E pra poder ajudar melhor vocês Pra quem não é meu aluno Eu vou abrir mais Algumas Promoções Que vai ser o seguinte O cara se inscrevendo hoje No curso de Slap O cara que vocês gravam bem Se inscrever hoje No curso de Slap Se inscrever no curso de Slap O cara vai levar o meu curso completo Com mais de 126 aulas também Livres pra você Então tipo assim Se inscrever no curso de Slap Vai receber também Um curso completo Com mais de 126 aulas Do iniciante ao avançado Todas as técnicas e tal Então você vai ter Quase 200 aulas aí Pra poder assistir Tranquilamente, cara Mas essa Até que horas, Denis? Hoje? Isso, hoje até meia-noite Só até meia-noite Então eu vou abrir mais algumas vaguinhas Até meia-noite Do meu curso completo Esse curso completo É do iniciante ao avançado Então tipo assim Vai ser liberado gratuitamente Esse curso completo Pra quem se inscrever no curso de Slap Hoje Tá? Então eu vou deixar o link aqui pra vocês Pra vocês poderem Estar se cadastrando Quem não é inscrito Ainda no curso de Slap E quem também não é inscrito No meu curso completo Beleza? Eu vou deixar o link agora Aqui no chat pra vocês Já bateu baixo Já perdeu aí uns Mais uma vez Já tá todo arranhado Não vale mais 2 mil Pô, pior que arranhou mesmo Galera, o link tá aí, tá? É esse linkzinho aí, ó Que se cadastre lá Você vai receber o 2.0 gratuitamente, tá? Qual o curso do Slap agora mesmo? Da promoção? 2 9,7 é isso? Compre um e leve dois Essa é a promoção de feira 2,97 reais Cara, eu não sei quanto Que a gente vai deixar até esse valor Então Curso completo de Slap Passa a passo Ainda vai receber mais um curso gratuito Até meia-noite Hoje até meia-noite Tem mais uma horinha e meia, galera Acabou Acabou ali Uma horinha e meia aí Até meia-noite Não vai ter mais essa Promoção aí, beleza? Cara, eu quero agradecer vocês Quero agradecer o Rick Por todo esse talento aí O cara vem aqui compartilhar Já vou falar uma outra coisa pra vocês, velho Toda essa beleza Tanta beleza que chegou até a cortar meu rosto Cara, assim, ó O que eu quero falar pra vocês é que assim, velho O cara tá aqui A gente tá aqui Pra poder dar o suporte pros alunos E uma coisa que é legal, velho É que ninguém para pra poder fazer o que a gente tá fazendo Então A oportunidade é a única A chance é a única Eu não vou nem ficar falando do curso novamente Porque já fiz vários vídeos falando sobre isso Clica no link e vai lá na página do curso Entende como funciona o curso Lá eu também tô falando sobre como funciona o curso E, cara É só aproveitar, velho Não tem o que falar mais Beleza? Abre um concurso E coloca um pedal ou o Betis como prêmio Cara, o prêmio já é o conteúdo que a gente tá passando É Então já tem bastante coisa Bastante conteúdo, cara Beleza, galera Já é isso É só clicar no link lá e aproveitar, mano Um abraço a todos vocês Valeu, Rick Obrigado Valeu, amigos Obrigado, Denis Obrigado pela oportunidade Como vai ser Então, tipo assim Tenta olhar isso aí Daqui um ano eu quero ser Quero estar com tal capacidade Eu quero aprender tal técnica Eu quero ser um tipo de baixista X E não um tipo de baixista Y Que continua da mesma forma Então, cara, só depende de você A gente tá aqui pra isso Só depende de você Beleza, galera? Corre lá Clica aí pra se cadastrar no curso de Slap Já aproveita e leva o curso de iniciantes também completo pra você Tá? Mais de 200 aulas liberadas pra vocês Até meia-noite, né, Denis? Até meia-noite Até meia-noite Faltam aí uma hora e 35 minutos É isso aí Um abraço a todos vocês Tamo junto Quem quer dar um jeito e quem não quer Cara, dá uma desculpa Valeu, Rick Valeu, gente Abraço Valeu, galera Abraço Obrigado